Policiais da gerência de combate ao crime organizado, prender uma empresária, trava aí! Vou pedir para você, telespectador, você. Você que no dia a dia levanta 4 horas da manhã para pegar um ônibus, nesse trânsito infernal que a gente tem aqui, na inconstância do horário dos veículos, você que levanta cedo para chegar tarde em casa, mas que com suor a diarista, a funcionária empregada doméstica, o mecânico varredor de rua, o que você pensa disso aqui? Essa moça, essa moça empresária, seja empresária média, pequena ou grande, ela é uma empresária que tem uma visão maior, maior da vida, porque muita gente que com a idade dela não sabe absolutamente nada. Vê se você pode entender por que ela inventou, por que ela inventou esse sequestro de uma caminhonete de luxo, que o Marrailo, que se é uma caminhonete de luxo, para receber o seguro. E vê só, ela ia cometer um crime de vender um carro, um veículo, que era dela, no mercado paralelo, no mercado paralelo, para que fosse negociado na Bolívia, ou coisa semelhante, ou aqui mesmo, um desmanche de peças, para receber o seguro. E acha que esse xaveco ainda prevalece aqui no nosso estado, aqui em Cuiabá. Seria interessante você participar conosco aqui. Logo depois da matéria, Sálvio, Ronilson, meu bico, Aluecio, Moreno, para a gente colocar aqui, o que o povo pensa desses golpes safados que são dados aqui. José Porto, excelente José Porto, tem detalhes ilustrais aqui na tela do cadeia. Estou bem, tá? Está tudo tranquilo, estou legal. Não tem nada de ruim que aconteceu comigo. Ruana Sabrina Fortunato, de 28 anos, que disse ser empresária do ramo de construção, forjou o próprio sequestro e ainda venderia o veículo do esposo, uma cabanete Hilux. A mulher saiu de uma festa onde estava com o marido, em Vassa Grande, na região metropolitana de Cuiabá, para ir a uma distribuidora comprar bebidas. Depois disso, ela desapareceu. Horas depois, o esposo recebeu uma ligação de um homem que teria sequestrado a Ruana. Além de áudios e uma foto dela com um capuz na cabeça. O marido de Ruana registrou um boletim de ocorrência e a polícia montou uma operação para buscas da mulher. Na tarde do dia seguinte, Ruana foi encontrada dirigindo a caminhonete em Cuiabá. Ela foi abordada e conduzida para a gerência de combate ao crime organizado. Na delegacia, a mulher decidiu contar o que de fato aconteceu. Você que inventou esse sequestro? O que aconteceu? Não. Você que inventou essa história? Aqui, ó. Ela está sendo levada e já presa pela equipe da gerência de combate ao crime organizado, depois que ela foi apresentada. Aliás, ela estava conduzindo a caminhonete e está aí agora já sendo conduzida pelos policiais. Ruana, você que inventou essa história? Alguém pediu para você inventar isso? Não. Você está sob ameaça, risco? Não. Quem está se ameaçando, Ruana? Como você foi acordado? Você estava com o carro sozinha quando a polícia chegou? Ruana Sabrina confessou ao delegado que preside a gerência de combate ao crime organizado, que na realidade passou a noite num motel na companhia de dois homens. Esses homens eram funcionários de uma obra do esposo dela. E ela não contava que o marido fosse acionar a polícia. Assim que recebemos a notícia dos fatos, a gerência de combate ao crime organizado iniciou uma série de diligências investigativas objetivando a elucidação do ocorrido. No final da manhã, as investigações apontavam que o veículo estaria na região do Cochipó, nessa capital. Imediatamente, equipes deslocaram para o local e depararam com a caminhonete, sem a placa traseira, sendo conduzida pela suposta vítima na estrada do moinho. Para despistar tudo o que aconteceu e a própria traição, ela forjou o próprio sequestro. E depois, já na delegacia, ela deu detalhes, mas a polícia também já tinha localizado, inclusive, o motel onde a Ruana passou a noite com os dois homens. Ela teria pago a pernoite usando um cartão de crédito e depois voltou aí no motel para pagar mais algumas horas que ela teria ficado com esses homens. O esposo veio da delegacia, depois que descobriu o que aconteceu, embora revoltado. E ela, no fim dessa história, acabou enquadrada por pelo menos três crimes. Realizada a entrevista preliminar, a vítima entrou em contradição várias vezes, até que durante seu interrogatório realizado aqui na delegacia, confessou o crime, ou seja, disse que forjou o seu sequestro, bem como a subtração do veículo. A suspeita contou ainda que o objetivo era comercializar a caminhonete no mercado clandestino e receber ainda o valor do seguro. Por essa razão, o veículo foi apreendido e a conduzida autuada em flagrante delito pelos crimes de falsa comunicação de crime e estelionato. Na sequência, será encaminhada a audiência de custódia. Vamos agora dar continuidade nas investigações para identificar e prender outras pessoas que tiveram participação na empreitada delituosa. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NOVA